Vamos lá né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui meu roteirinho e vamos lá. Não sei o que esse figurino tem a ver com o nosso filme de hoje, mas vamos lá. Acompanhe aqui a trajetória de Antônio Carlos Gomes Magalhães ou Mussum dos Trapalhões. Nessa história nós vamos acompanhar um pouco sobre a sua infância, adolescência, entrelaçando pontos cruciais de sua vida, desde a sua vida como sambista, no grupo Os Originais, esse grande artista que foi lá atrás. Mussum ou Filmes é um filme nacional de drama biográfico de 2023, dirigido por Silvio Girdani e roteirizado por Paulo Cossino com distribuição da Downtown Filmes e também da Paris Filmes. E será que esse longa é uma obra-prima do nosso cinema nacional? Antes do nosso vídeo começar eu vou te pedir para caso você aí esteja assistindo esse vídeo e que se você estiver gostando eu vou te pedir para que você deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre receber notificações de vídeos novos aqui no canal. Ainda estamos no mês do Halloween mas eu só dei uma pausinha para a gente comentar sobre esse longa-metragem. Beleza? Então já faça isso, já deixa o like, compartilhe com seus amigos para aquele seu amigo que gosta de um cinema nacional, para aquele seu amigo que gosta de cinema, cultura pop, além de outros assuntos que você e o seu amigo e que quem for assistir aos meus videozinhos vão gostar bastante. Agora sim, vamos lá para nossa análise de muçul ou filmes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de pensarmos sobre a qualidade, se esse filme realmente é bom ou não, refletir sobre algumas coisas que fazem ali um filme, ele vai ou não nos agradar. Não está apenas nas partes técnicas do projeto, são essenciais, mas eu sempre faço essa reflexão quando eu vou ver filme de qualquer país, de qualquer gênero, de qualquer tipo, estilo e tal. É sobre o que esse filme vai provocar ao telespectador, o que esse filme tem de engraçado, o que esse filme tem de crítico, esse texto, esse vídeo, porque foi o que eu senti ao assistir Mussum ou Filmes. Esse filme biográfico desse personagem, que é o Mussum, um grande personagem, que acredito eu que muitos de vocês devem conhecer. Esse é um projeto que eu soube de sua existência, do seu anúncio, alguns meses atrás. E eu fiquei muito contente, porque é um filme nacional, sobre um personagem que é mundialmente conhecido no Brasil, e que é interpretado por um ator que é mundialmente conhecido. Inclusive, eu achei a escolha de elenco fantástico. Bom, o longa, ele é dirigido aqui pelo diretor Gui Dani, né? Que é um diretor que eu não conhecia muito bem. Eu acho que ele é mais um diretor de seriados nacionais e tal, né? Ele dirigiu um seriado que até tá bem alta hoje em dia, que se chama Segunda Chamada, um seriado bem dramático e tudo mais. E o roteiro é do Paulo Cossino, que é um roteirista muito conhecido por alguns trabalhos de comédia, como Até Que a Sorte Nos Separe, uma trilogia que, convenhamos, não é muito boa. Ele tem também alguns trabalhos com Leandro Hasson, como, por exemplo, aquele filme de Natal da Netflix, e também um outro filme com o próprio, que se chama O Ditador, não, O Candidato ao Ness 1 e 2. E o segundo, inclusive, é um filme muito patético. Sabendo dessas coisas, a gente pode presumir que esse filme seja fraco, né? Mas não, eu realmente achei um filme muito simpático, muito carismático, assim como é o próprio personagem. Que aqui é interpretado pelo maravilhosíssimo Ayrton Graça. Um ator de muitas novelas, de muitos filmes brasileiros, de muitos papéis conhecidíssimos em sua trajetória, em sua carreira. Temos também aqui, em alguns momentos, temos mais dois atores que interpretam o personagem título. O Yuri Marçal, comediante, que eu gosto bastante. Ele faz a parte da vida do Mussum, da sua vida na fase adolescente barra fase adulta. E também temos ali a parte do Mussum, apenas como Carlos, né? Que foi feito aqui por um outro atorzinho, que daqui a pouco eu vou destrinchar mais um pouco sobre a sua interpretação. Temos também aqui a mãe do Mussum, Carlos Eduardo, que é ninguém menos interpretada pela Cacau Protáss. Uma atriz que tem interpretações pouco duvidosas. Eu gosto dela, acho ela fantástica e tal. E aqui o texto e a direção oferecem um papel muito mais dramático, se a gente puder falar isso. Porque, para quem conhece a Cacau Protáss é o que ficou mais conhecida por conta das novelas que ela fez. E também pela série lá. É uma espécie de... É uma espécie não. É uma sitcom lá do Multishow. Eu gosto muito da atriz e tal. E ela faz aqui a mãe do Mussum. E mais tarde, vai ser interpretada por uma outra grande atriz. É, eu quero começar esse vídeo aqui. Na verdade, eu já comecei, mas eu quero desenvolver minhas ideias. É, nesse sentido. Eu gostei do filme. Eu acho que é uma baita produção. Temos aqui um trabalho estético muito interessante. Porque a direção de fotografia traz ali cores mais saturadas. Você vai ter um ponto onde a direção de fotografia vai usar várias cores para compor os cenários. O filme, ele não é um filme com roteiro linear. Ele começa, na verdade, na fase adulta com o Ayrton Graça. Fazendo ali, na verdade, um... Como é que eu posso dizer? Fazendo um programa, um episódio ali e tal. De, possivelmente, uma série que ele estava fazendo. E com isso, ele vai trazer ali essa história desse personagem, né? De como ele cresceu, os sonhos dele, as coisas que ele pensava e tudo mais. Traçando momentos cruciais de sua vida. A princípio, também, o design de produção desse filme é muito interessante. O design de produção, para quem não sabe, aqui no Brasil é chamado de direção de arte. Tudo que envolve a parte mais visual do projeto. Figurinos, maquiagem, o trabalho de cenários e tal. É muito bem condensado e colocado na trama. Eu acho o filme muito interessante. Porque ele, mesmo que você aí, que não conhece os Trapalhões, não conhece o Mussum. Não sabia que ele, por exemplo, além de ser um comediante, ele foi um músico. E também, ele tinha outros sonhos, outras coisas, né? E o filme vai trazer muito isso. Eu quero dizer uma coisa aqui. Que eu fiquei refletindo sobre isso, quando ele estava voltando para casa. Porque, assim, o filme, ele é um filme de drama. Que vai explorar muito sobre a vida dele e tal, né? Se você é uma pessoa que não gosta de cinema nacional. Primeiramente, me desculpe, mas eu não consigo entender. Por que você faz isso? Eu já falei em várias ocasiões aqui no canal. Que eu não entendo as pessoas, os brasileiros. Nem sei se eu posso chamar assim, mas eu não entendo. O que faz uma pessoa odiar tanto o nosso cinema nacional, sabe? E eu senti isso nesse filme aqui, porque, assim, a minha sessão, ainda bem que foram só críticos de cinema. Pessoas que realmente amam o cinema. Mas, às vezes, me dói muito saber que o brasileiro, que deveria amar a sua cultura, a sua arte. Os filmes nacionais, os diretores nacionais, os roteiristas. Tem muito um roteirista bom aqui no Brasil. Infelizmente, o Brasil, ele tem esse problema. Mas, voltando aqui para o filme. Eu trago muito essas discussões aqui, porque eu acredito que o filme também vai tocar muito nesses pontos. Não que o filme vai falar sobre as pessoas não quererem assistir filmes nacionais, não. Mas, eu acho que o filme também, por se tratar de um personagem negro, ele também vai trazer muito desse preconceito, desse olhar que as pessoas têm numa pessoa só, né? Quem foi o Mussum? O que ele colaborou para a cultura do Brasil? O que ele fez para os negros? E o filme, apesar que, nesse quesito, o filme não sai muito bem. Porque tem muitas coisas que poderiam ser desenvolvidas de uma forma mais eficiente. Acaba que o filme não traz muito disso. Que temos uma das melhores interpretações do Ayrton Graff. E, para mim, é um grande ator. Eu gosto muito dos papéis dele. Porque, assim, acho a carisma dele, acho a forma como ele interpreta os seus papéis, acho que a forma em que ele escolhe, como tem no filme, nesse filme de hoje, ele tem momentos muito engraçados, momentos muito dramáticos. E é muito interessante o que a direção propõe aqui, ao trazer aqui o Mussum, né? O Mussum, todos aí conhecem como esse personagem, né? Que ele vai ser aquele personagem da comédia, mas, ao mesmo tempo, ser aquele personagem que vai esbanjar muito o drama. Então, a escolha dos atores é muito boa. Lembra que eu falei aqui, inicialmente, que a mãe foi interpretada por dois personagens? Pois é. Temos a Cacau Protassi, que leva ali o filme de uma maneira muito boa e conseguindo a interpretação dela. Mas também temos aqui que destacar a interpretação aqui da Neuza Borges, que é uma grande atriz. que também é conhecida por novelas, é conhecida por outros papéis, assim, tanto no cinema, tanto na série de TV, novelas, principalmente as novelas. Acho que quem aí é noveleiro já deve ter visto um ou dois papéis dela. Ela que faz aqui, ali, principalmente no segundo ato, faz ali a mãe, né? E é muito interessante, porque, ao mesmo que o filme traz ali certos parâmetros aqui, o filme também entrelaça muito essas discussões, né? Tem um trailer, mas... Eu não vi o trailer antes de ver o filme, mas deve ter isso, que é sobre os trapalhões. Mas, assim, eu gosto muito, eu gostei muito, inclusive, do casting de elenco aqui, que interpretou o Didi, o Dedé e também o Zacarias, né? Que, inclusive, tem muita nostalgia, tem muitos... Por exemplo, eu, particularmente, não assisti todos os filmes de trapalhantes, que são muitos filmes, mas a série em si, que, inclusive, é a mais conhecida e tal, né? Gostei muito, cara, gostei muito de como eles conseguiram escalar aqui o cast de elenco, que realmente é muito bom. Bom, lá no início do filme vai nos apresentar um pouco sobre a infância do Mussum, que interpretou o Antônio Carlos, né? Que foi o Taiwan Lucas Bandeira, que é esse personagem da vida, da fase mais de criança do Mussum, que ele tinha aqueles sonhos, ele ser jogador de futebol e tal. Então, acaba que o filme, ele traz muitas discussões interessantes. Dá pra gente entrelaçar outras coisas aqui nesse vídeo, mas como eu já tava muito longo o vídeo, eu quero só dizer uma coisa. O filme não é perfeito, eu acho que é do segundo ato pra depois, eu acho que tem algumas escolhas criativas da direção, principalmente, que eu não gostei muito. Principalmente nesse... Os Trapalhões. É um filme de 1 hora e 40 minutos, e eu acho que nessa parte, nesse quesito, o filme falha um pouco nesse sentido. Eu queria saber um pouco mais sobre esses personagens, eu queria saber um pouco mais sobre como eles até mostram, só que não mostram muito, sabe? Não mostra um ponto em que eles, de fato, se separaram. Até porque eles só tocam no assunto, mas acaba que eles não têm esse desenvolvimento. Um outro ponto que eu não sei se eu gostei ou não, mas enfim, particularmente, achei um pouco estranho, foi a relação do Mussum com as suas namoradas, com as suas esposas e tal, né? Porque assim, tem um momento ali que ele conhece, que já é na fase ali do Yuri Massal, da fase de adolescente, a fase adulta, em quando ele já estava nos serviços ali do exército, né? Só que tem um certo desenvolvimento legal, bacana, divertido, tem um ponto que chega a um ponto A até o ponto B, que existe um grande problema. É porque apresenta isso, só que não tem um desenvolvimento muito eficiente, não tem algo que realmente chama a nossa atenção. Eu gosto muito, inclusive, das interpretações das namoradas. Só que é aquela coisa que eu acredito que seja um problema dos filmes biográficos, que não desenvolvem esse ponto. E eu poderia citar vários exemplos, mas como o vídeo já está longo, eu já quero ir aqui na nota. É Mussum ou Filmes, é um ótimo filme brasileiro, um ótimo filme de drama, um ótimo filme que você vai sair um pouco mais leve, porque tem momentos realmente muito bons, tem um ator que sabe interpretar o seu personagem. É um filme que acaba falando um pouco sobre a TV, sobre essas coisas relacionadas ao cinema, relacionadas à própria cultura do Brasil. E também toca em pontos específicos do projeto. Não é um filme perfeito, maravilhoso, sensacional, mas é o mesmo, é um filme que precisa ser assistido na telona, porque é uma experiência muito interessante, é uma experiência que faz todo sentido. E caso você aí queira assistir, o filme chega agora no dia 2 de novembro e vale muito a pena. Não é perfeito, não é maravilhoso, mas também eu não acredito que é um filme ruim, é um filme muito bom, muito interessante, com ótimas interpretações, uma ótima direção, apesar dos deslizes que o roteiro e também a própria direção fazem muito feio. Mas mesmo assim, é uma baita produção. E eu fecho aqui, Mussum ou Filmes com a nota 7. Pois é pessoal, eu gostei do filme, me diverti sair assim da sessão, mas é aquela coisa, poderia ser muito melhor, poderia entregar alguma coisa muito melhor. Não é um filme patético, na verdade eu acredito que esse é um filme que daqui a alguns anos vai ser considerado um clássico, porque, como vemos, o ator é muito bom, as interpretações são muito boas. Então, eu quero saber de você, você pretende assistir Mussum ou Filmes? Já assistiu? Curtiu? Não curtiu? Deixe aqui nos comentários, me siga no meu Instagram para saber tudo sobre cultura pop, cinema e muito. Então é assim, muito obrigado, até a próxima, até o próximo Jota Críticas, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.